Fala, galera do Portal High Speed! Hoje, dia 2 de fevereiro de 2023, a comunidade da Fórmula 1 está mais triste. Morreu na França, aos 80 anos, o ex-piloto Jean-Pierre Jabut. Com passagens pelas equipes Sertes, Thierry, Renault e Ligier, o francês conquistou duas vitórias em suas passagens pela categoria, que foram de 74 a 75 e de 77 a 81. Apesar de ter vencido apenas duas corridas em meio a tantos abandonos ao longo da carreira, o piloto sempre foi conhecido por ter muita destreza ao volante, que, não por acaso, renderam também 4 terceiros lugares nas 24 horas de Le Mans. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações.